Olá, estudantes! Como você está? Eu estou bem e bem! Esse é o Black de Londres. Olha que bonitinho, né? Aí tem esse aqui, que é aquela cabine. E esse aqui, muito bem! Esse que eu quero falar para ele. Que é homenagem àquele lugar que a gente viu na aula passada. A gente viu na aula passada exatamente ao Big Bang. Lembra o relógio de Londres? Pois é, está aqui ele, todo famosão. Está aqui ele de novo. Aquela ponte, né? E aqui está ele, o relógio Big Bang, que marca as horas. E em falar em horas, eu quero saber se vocês lembram das horas em inglês que a gente estudou. Estão lembrados? Lembra? É simples, é só saber os números. Lembra que eu falei? É só saber os números. Então, por exemplo, 9, 30. Então, 9, 30. 9, 30. Vamos só falar o 9, 9 e o 30. Pronto, fechou. Eu quero falar 2 e 15, então. 2, 2 é 2. E 15 é o quê? 2, 15. Pronto, 2, 15. Aí, falei 2 e 15. 2, 15. 2, 15. E quando é a hora pontual? 1, 7 horas. Então, 7, 7 o'clock. Quando a gente fala o'clock. 7 o'clock. Então, é a hora pontual, a hora fechada. 7 o'clock. E vimos também PM. Certo? Eu vou usar o EM em que situação? Na parte da manhã. Do meio-dia para trás. A parte da manhã. Até... Vai voltando até a madrugada. Por exemplo. 8 o'clock. Fala um pouco mais explicado. O que é que eu vou lembrar? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Então, como é a parte... Lembra que eu falei que o EM é antes do meio-dia. 8 horas da manhã não é antes do meio-dia? É. Então, vamos usar o EM. 8 o'clock. Pronto. 5 horas da manhã. 5 horas não é antes do meio-dia? É. Então, é o quê? 5 o'clock. Se eu quiser falar 2 da manhã, de madrugada. É antes do meio-dia? É. Então, toda a parte da manhã, você vai usar o EM. Até... Até... É... O meio-dia. Midday. Meio... Em falar isso, a gente viu que meio-dia em inglês é midday. Não é isso? Midday. E depois do meio-dia? O que é que eu vou usar, teacher? Até a meia-noite. Eu vou usar o quê? Depois do meio-dia, até a meia-noite. Ou seja, tarde, período da tarde, período da noite. Eu vou usar o PM. Tá? PM. 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 Post-merídeo. O que é o seguinte? Post-merídeo. Então, depois do meio-dia. Então, eu quero falar assim. É... Cinco da tarde. Cinco da tarde. Então, é five. Passou do meio-dia? Passou. Então, é five. PM. Ah, eu quero falar sete da noite. É depois do meio-dia? É. Então, vamos usar o PM. Seven. PM. Ok? Belezinha. Simples e fácil, né? Muito bem. Isso a gente viu na aula passada. É só uma revisão. Muito rápido. Outra coisa. Deixa eu ver. Ah, eu gostaria agora que vocês abrissem o livro de vocês lá no PM. De... Página 55. Bem aqui em cima. Vamos focar aqui nessas frases. Vamos ver o que está acontecendo com esse pessoal aqui no livro? Olha só a figurinha. O que que está acontecendo? A menininha que está lá. Pecadinha. Ela está acordando. Então, ela vai falar... Eu estou acordando em inglês. Olha aqui, ó. I'm getting up. I'm getting up. Eu estou acordando. I'm getting up. E aqui tem a hora. 6.45 am. E aqui embaixo... O que que ela está fazendo aqui embaixo? Ela está tomando café. Então, ela fala... I'm having breakfast. Having breakfast é tomar café. E aqui é a hora que ela está tomando café. 7 am. Tá certo? Então, getting up. Que é essa palavra aqui no livro de cima. Getting up. Significa... Levantando. E... Having breakfast. Tomando café. Eu vou falar de mim. Vou falar a hora que eu acordo. Tá bom? I'm getting up. Deixa eu ver qual a hora que eu acordo. At 6. Então, é às 6. At 6 am. Eu tenho um em aqui. Eu vou colocar... 6 am. Então, eu acordo de 6 da manhã. E qual a hora que eu tomo breakfast? Que é café da manhã. I have breakfast at 6 am. Entendido essas duas frases. Agora, a gente vai entender aqui, ó. Vamos ver o que que está falando. Tá aí o menininho estudando. Fazendo tarefa de casa. O que vocês fazem tarefa de casa? Muito bem. Então, vocês... Assim como vocês, esse menininho também faz. Então, ele está falando, ó. I'm doing homework. Eu estou fazendo a tarefa de casa. I'm doing homework. E aqui... Vamos ver o que que ele está fazendo. Ah, que ele está almoçando, ó. I'm having lunch. Eu estou almoçando. E tem um horário. Olha o horário que ele faz a tarefa de casa. Ten-thirty am. Ten-thirty am, ok. I'm doing homework. Estou fazendo a tarefa. Então, o horário as ten-thirty am. E aqui embaixo, almoçar é have lunch Ah, eu não sabia que lunch era almoço Eu achei que lunch era lanche, não Lunch é almoço I'm having lunch E tem um horário do almoço dele que é 12h, que é às 12h da tarde Ou meio-dia, ou meio-dia E agora nós temos a última atividade Eles estão fazendo, a menininha I'm having dinner Have dinner É jantar, é a hora do jantar Então o que é have dinner? Jantar, que hora que ela está jantando? 8h30, às 8h30 E a outra aqui embaixo I'm going to bed É aquele saindo para a cama Então, going to bed É indo para a cama Que horas que ele vai para a cama? Vamos dizer 10pm É às 10h da noite 10pm Entendidas as frases, pessoal? Então vamos recapitular Como é que fala Acordar, levantar Olhem aí a figura Na primeira Get up Então, lembra que a gente viu Umas aulas anteriores Acordando Aí, tipo no ING Né, ó Getting Um Estou acordando I'm getting Up Aí, como é que fala Tomando café Having Breath Está na figurinha 1 I'm having breath Se tem a orar Figurinha 2 Estou fazendo o dever de casa I'm doing homework Então, doing homework Fazer o dever de casa Depois I'm having lunch Having lunch Figurinha 2 É almoçando I'm having lunch E a última figura Temos o jantando Então, jantando I'm having Dinner E a última Eu vou para a cama I'm going to bed Estou indo para a cama Ótimo Agora, feito isso O que vocês vão fazer? Vocês vão ler Aqui Read incomplete Vocês vão ler isso aqui E vão escrever agora Sobre vocês Sobre a rotina de vocês Aqui Vejam o começo O exemplo Esse Sexta clock É seis da manhã Sexta clock O que está escrito? I'm getting up Eu estou levantando Eu levanto O restante Vocês vão colocar a informação de vocês Então, esse É o horário Então, você vai colocar a hora Que você normalmente Faz alguma coisa Então, você pode colocar a hora Que você Bom, aqui está falando Já tem a atividade I'm doing homework Estou fazendo a tarefa de casa Então, que horas Normalmente vocês fazem a tarefa de casa? Vocês escrevam aqui E aqui embaixo O restante Vocês vão colocar o horário E escolher duas atividades Daqui de cima Então, vocês podem escolher Ou Tomar café Ou Almoçar Ou jantar Escolha Ou ir para a cama Escolha duas atividades E coloquem aqui embaixo Lembrando que começa com a hora Vocês colocam a hora E a atividade que vocês estão fazendo nessa hora Certo? Isso é pessoal A resposta é pessoal Vocês vão fazer E me mandar depois da foto Outra atividade Que eu vou deixar também Para vocês fazerem Logo em seguida Esse vídeo está acabando Não a aula Mas o vídeo Eu vou mandar agora Um link De uma música Depois que vocês fizerem Aquela atividade Vocês vão ouvir Uma música Dos anos 50 Uma música bem antiga E vão completar Essa música Lá na página 58 Bem diferente Então aqui na cinta Vai ter ouvido Bem diferente Está aqui a música inteira E vocês vão ouvir Não vão olhar a letra da música De forma alguma A letra completa Vocês só vão olhar a letra Que está aqui no livro Vocês vão tentar acompanhar a música E completar com Algumas palavras Que eles vão falar Uma dica A maioria das palavras Quer dizer 99% das palavras São números Então vocês vão completar Apenas com números Eles vão falar números C é Deleven C é Não sei Escutem Então onde está a música Mesmo o vídeo Na página 58 Tá E aí A música Eu vou mandar o link Logo após esse vídeo Vocês vão ver o link Da música Escutem Completem E na volta No meu próximo vídeo Eu já volto com a resposta Beleza students? Então façam as duas atividades E até o tempo Pupum Pupibum Obrigado.